Hoje, pessoal, nós vamos falar sobre acidentes no Brasil. Olá, eu sou Romildo Cavalcante. Neste canal eu falo sobre saúde e segurança, faço unboxing e review de produtos, tanto de segurança quanto de tecnologia, que pode ser usado na segurança. Eu quero aqui trazer algumas informações para chamar nossa atenção. A primeira delas, por que motivo? Porque muitas pessoas nas rodas de conversa ou nas mídias falam assim, poxa, ninguém mais morre de mais nada, só morre de coronavírus. Ninguém fala mais nada na televisão sobre outras mortes. Mas eu vou dizer para você, as pessoas continuam morrendo de outras enfermidades também, de outras maneiras. E uma das maneiras que ainda continuam tirando a vida de brasileiros é no trânsito. O trânsito, gente, ainda está levando muitas pessoas a óbito ou lesões graves incapacitantes. Apesar de ter diminuído bastante as indenizações feitas a acidentes de trânsito, mas ainda o número é muito alto. É claro que hoje, se comparado ao coronavírus, é muito menor. Para vocês terem uma noção, se a gente fosse comparar quanto tempo demoraria para que a quantidade que hoje morre no trânsito se igualasse ao coronavírus, deveria ser em torno de 5 a 7 anos. Então o coronavírus, em um ano e pouquinho, já matou muito mais pessoas que no trânsito no Brasil. É complicado. E aí eu fui fazer uma pesquisa bem superficial e encontrei algumas informações que quero compartilhar com você aqui. A primeira delas é o seguinte. E aí na minha pesquisa, eu encontrei 6 estados que contribuem negativamente para esse número de mortes no trânsito no Brasil. O primeiro deles, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Bahia e Ceará. O norte do país, que sempre constava nessa lista, já não está mais. Significa que diminuiu o número de mortes e não faz parte da estatística. Isso é um dado muito importante e positivo. A gente sempre fez comparações sobre a quantidade de pessoas que morrem no trânsito no Brasil com as guerras. E ainda, a quantidade que morre no Brasil é comparada a uma guerra civil. Agora, se comparado ao Covid, o Covid é uma guerra de grande escala. Porque 350 mil mortes provocadas por Covid, o trânsito demoraria de 5 a 7 anos para poder se igualar, mantendo o número de mortes que vem acontecendo por ano. Outra questão importante que no meu levantamento eu consegui detectar, e a gente já sabia disso, mas a gente sempre espera que esses números mudem, que esses números melhorem, que essas estatísticas nos digam que a gente está caminhando para uma situação melhor. Mas não estamos. 90% dos acidentes que acontecem no trânsito, após uma investigação feita pelos órgãos competentes, verificou-se, verifica-se, que elas foram provocadas por imprudência. Não é por falha mecânica, não é por outros fatores, sim e sim imprudência. É impressionante como as pessoas continuam ainda se arriscando. E a gente também, um outro dado que chama muita atenção, não é novidade, mas vem se mantendo, O número de mortes, a principal característica é, são homens de 17 a 34 anos de idade. Olha só, é triste a gente pensar isso, né? O que mais morre no trânsito são homens de 17 a 34 anos de idade. Uma coisa que não constava nos levantamentos no passado, era o estado de saúde dos envolvidos. E hoje isso chama atenção, que quando verificado o estado de saúde dos envolvidos em acidentes de trânsito, verificou-se que eles não tinham um bom estado de saúde. E aí entra tudo, o estado de saúde mental, psíquico, enfim, o físico também. Então isso é uma questão importante que a gente tem que tomar consciência e olhar onde a gente tem condição de gerar alguma diferença, de fazer um monitoramento nas nossas empresas, na nossa casa, se as pessoas estão tomando um remédio forte e estão passando por tratamentos ou que estão abaladas psicologicamente e não podem dirigir, né? A gente tem que evitar. Eu digo sempre que a melhor maneira de você reduzir o número de acidentes com você ou pessoas próximas de você ou aquelas que você tem condição de interferir é diminuir a exposição. Quanto menos pessoas estiverem expostas ao risco do trânsito, risco de acidentes de trânsito, é melhor. E também nunca perder de vista que o ato de dirigir tem que ser tratado com muita responsabilidade. Porque, de certa forma, você tem, quando você está dirigindo, você tem um carro que pode ser transformado, se dirigindo de forma errada, imprudente, em uma arma que pode matar muitas pessoas, você e além de você. E envolver pessoas que não têm nada a ver com a sua imprudência. Boa forma de dirigir o que você possui. Para finalizar, gente, eu queria chamar a atenção também para um outro dado importante. Hoje, nas empresas, o veículo, o transporte de pessoas, tanto em ônibus coletivos, né? Que levam várias pessoas, quanto em vans ou em automóveis, eles são indispensáveis. A gente não consegue pensar em fazer algum tipo de obra se não tiver o transporte envolvido diretamente. E a gente tem várias maneiras de fazer prevenção com o transporte de pessoas, mas, muitas vezes, as barreiras que nós temos para evitar que o acidente aconteça não são suficientes. Por quê? Depende da peça fundamental que é você. Você, motorista, você, condutor, você tem que ter essa consciência de que qualquer sistema de gestão, qualquer sistema de medida preventiva, de análise de risco, por melhor que seja, por mais eficaz que seja, só vai funcionar se você utilizar, se você decidir fazer certo. Ok? Espero ter ajudado com essas informações. E qualquer dúvida que vocês tenham, eu estou à disposição, o meu canal, as mídias sociais que eu tenho postado questões de segurança estão disponíveis para vocês. E se você assistiu o vídeo até esse momento, eu peço que você deixe o seu like, que você se inscreva no meu canal caso você não seja inscrito. Agora, gente, dar o like é importantíssimo. Eu tenho muitos vídeos muito bem assistidos, mas as pessoas esquecem de dar o like. que tem que dar o joinha lá, colocar, dar um clique lá no joinha. E compartilhe nas suas redes sociais, com a sua família, utilize em temas de debate sobre esse assunto, em DSS, em reuniões, usem e abusem desses vídeos. Ok? Sabe por que eu faço tudo isso? Porque segurança é assim que se faz, e nós fazemos. Até o próximo vídeo, gente. Até mais. Fique seguro. Fique seguro. 2 4 2 2 Obrigado.